Agora vamos lá então à segunda cadeira que tem este símbolo o outro tinha, era aquele agora vamos a este cargando o botão errado aqui temos a sala do destino que é o julgamento do destino que é a mais fácil das 5 cadeiras é o julgamento do destino e aqui é muito simples é, rodam 5 vezes este quadro 5 vezes o outro e 6 vezes o terceiro portanto, seja que de maneira quiserem começar por aqui por aqui ou por ali o primeiro é 5 o segundo é 5 e o terceiro é 6 que é para descobrirem os cavaleiros do apocalipse querem ver, olha 1 2 3 4 5 pronto está ali o primeiro cavaleiro do apocalipse agora vamos a este mais 5 vezes 1 2 3 4 5 este aqui é o pior se falharem os demónios que estiverem no quadro agora é aqueles que vão aparecer para vos atacar agora 1 2 3 4 5 6 deu 6 foi tão rápido que eu só contei 5 mas são 6 vezes pronto e ele liberta este coiso e aqui está feito vamos embora já volto com mais outra